Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Olastec e hoje eu quero mostrar como fazer um pendrive de boot e a instalação da distro passo a passo Windows FX11 LTS Linux. Eu vou abrir aqui o meu Explorer, aqui dentro eu já tenho o Rufus que é o aplicativo que faz a criação do disco de boot e de instalação e tenho também a ISO que eu já baixei da internet, o Windows FX11, a Free Edition LTS com barra de tarefa do Windows 10. Bom, essa imagem, olha só, ela tem um pouco mais de 4 GB, então é necessário que você tenha aí já plugado um pendrive com mais de 4 GB. Pode ser de 8 GB, enfim, tem que ter mais de 4 GB. Bom, inicialmente eu vou dar um clique duplo aqui no Rufus, né, para que ele execute e ele vai abrir solicitando que eu confirme sua abertura. E posteriormente ele vai me listar o meu pendrive que eu já tenho aqui, de 16 GB e agora eu vou selecionar a seleção de boot do local da origem, né, de onde eu vou buscar a imagem. Bom, eu já tenho aqui na minha pasta do download o meu Windows FX que eu já baixei da internet. Então basta apenas abrir, ele vai trazer para a área de transferência e agora eu quero que você atente para o seguinte detalhe. Eu, nesse caso aqui, eu vou criar GPT, tá ok? O EFI, que vai ser esse tipo de criação de pendrive, tá ok? Normalmente eu não altero essas opções, mas nesse em especial eu vou fazer. E outra opção também que eu vou alterar é a sistema de arquivo, que eu vou colocar em NTFS. Agora, por quê? Porque na realidade essa imagem tem mais de 4 GB, né, e eu estou, como é que se diz, criando esse pendrive e fazendo dessa forma, porque eu já tentei anteriormente, eu não consegui fazer pelos procedimentos normais, tá certo? Como eu sempre faço. Então, dessa vez eu estou criando NTFS. E como deu certo, então eu vou manter essa minha opção. Mas observe se seu computador, ele atende, né, por esse sistema de destino, se ele tem essa arquitetura, se ele tem esse recurso, e você vai estar alterando. Isso normalmente dentro do setup você faz o direcionamento, tá ok? Então vamos lá. Uma vez que eu já fiz essas mudanças, lembrando que se o teu computador não suporta esse tipo de sistema, você vai verificar se pode promover a mudança, tá ok? E clicar aqui embaixo em iniciar. Feito isso, ele vai perguntar o modo de gravação, basta somente clicar em OK. Ele vai informar que todos os dados serão perdidos do pendrive. Não tem problema, porque a intenção é essa, criar. E agora ele vai dar início a apagar as partições e criar a nova tabela de partição aqui de sistema de arquivo que eu acabei de criar. Tá ok? Eu vou dar uma pausa e daqui a pouco eu retorno para dar continuidade. E passado algum tempo, você observa que ele já terminou. E ele dá o seguinte aviso, tá? Do Secure Boot, que é... Você acabou de criar uma mídia que usa um carregador de inicialização UEFI. Isso aqui no meu caso que eu criei, baseado nesse tipo de criação. Lembre-se de que para iniciar esta mídia, você deve desabilitar o Boot Seguro. Tá ok? Então, fica atento a essas questões lá dentro do setup, tá? Bom, terminado aqui, eu posso agora fechar, que ele já tem o status de pronto. Vou fechar. Se eu clicar aqui em este computador, ele vai me dar aqui, ó, o meu pendrive, né? Com o Windows FX11, ó. Já tem aqui. E agora, nesse caso, eu só preciso verificar qual é a tecla de atalho, né? Que eu tenho acesso ao setup, fazer o direcionamento de boot para a unidade USB. E assim, sair salvando e iniciar o processo no carregamento live. Posteriormente, aí, fazer a instalação desse sistema. Tá ok? Então, vamos lá agora que nós vamos fazer a instalação do sistema operacional. Então, basta você reiniciar o seu computador. Tá ok? E ele já pede aqui o F2. Você, logo na inicialização, você pode apertar, né? A tecla F2. Você já seleciona aqui o seu idioma, que é o português do Brasil. Você pode dar o Enter. Observem que agora ele já lista aqui, ó, o Windows FX11. Você pode pressionar Enter, selecionando esta opção, né? E pressione Enter. E ele vai começar o processo de instalação. Ele começa a fazer um check-in, né? Da integridade do seu HD, baseado no software. Você pode cancelar, pressionar o Ctrl C, mas eu sugiro que você permita que faça essa verificação na íntegra até os 100%. Feito o check-in, né? O que vai acontecer? Ele vai carregar a janela inicial, né? Lembrando que esse aqui é o Windows FX11, né? Com barra de tarefas. É baseado no Windows 10, né? Então, agora, ele carregou, assim, em modo live. Vamos agora para o processo de instalação. Sistema de instalação. Você dá um clique duplo, né? Nessa opção. E ele vai começar a execução. Pronto. Passado para o próximo estágio, né? Ele pede para definir aqui o idioma, mais uma vez, que já foi selecionado, né? E ele pode também dar essas informações que esse computador não está conectado à internet. Mas isso você, lá na frente, você vai poder fazer tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá. Agora, aqui, basta clicar em próximo, né? E ele vai para o próximo estágio. Defina aqui, na próxima janela, o seu local, a sua localidade. No caso, aqui, eu vou escolher São Paulo. E vou clicar em próximo. Depois, layout do teclado. Para você que quer certificar se está no ABNT2, basta clicar nessa barra aqui e apertar o cedilha, que normalmente ele já dá a informação de que trata-se de um teclado ABNT2. Feito isso, pode clicar em próximo. E, no meu caso aqui, eu vou utilizar a partição de disco, tá? Apagar a partição de disco e vou utilizar a partição definida por ele mesmo. E vou solicitar em próximo. Pronto. Aqui, no próximo estágio, basta colocar o nome, né? Do usuário. Que, no caso aqui, será Paulo, o nome principal. O nome de entrada, né? Que eu quero entrar, vai ser o Paulo mesmo. O nome da máquina será a Olastec. E, outra observação, é a escolha, né? Da senha. Sugiro que você coloque e também defina, anote. Porque, se você não tiver essa senha, você vai ficar impedido de fazer os ajustes, né? E, até mesmo, a entrada no seu perfil. Feito isso, tudo ticado aqui com verde, basta clicar em instalar. E, agora, ele começa, né? A gerenciar as configurações. E, também, vai definir o particionamento e proceder o restante das instalações. Da instalação do sistema em si. E, esse aqui, né? É o Windows FX11 com barra de tarefa, né? Baseado na barra de tarefa do Windows 10. Pronto. E, passado algum tempo, né? Você vai observar que ele vai dar a informação de que está tudo pronto. O Windows FX11 foi instalado no seu computador. Agora, você pode reiniciar seu novo sistema ou continuar usando o ambiente Live Windows FX. Claro que, agora, ele já está instalado. Então, agora, basta apenas clicar em concluído. Ou seja, ele vai reiniciar agora. E, após o sistema reinicializar, né? Ou reiniciar, você vai colocar aquela senha que foi adicionada na instalação. E, vai solicitar aqui em prosseguir. E, depois, ele vem e, depois que está feito o login, né? Inserido a senha, ele vai carregar normalmente. E, aqui, agora, você já tem, né? O Windows FX11, né? Com base, com a barra de tarefa do Windows 10. E, você agora pode, nesse caso, organizar de forma como você queira, né? Aqui, agora, você pode alterar o seu perfil de forma, deixar de, vamos dizer assim, do seu gosto. De acordo com o seu perfil, né? Você tem, agora, todas as funcionalidades. Entendemos que, aqui, nós temos a pasta Explorer. Mas, depois, você pode organizar a sua área de trabalho como queira. Esse, aqui, é o Explorer, né? É, é muito semelhante, realmente, a do Windows. Bem interativo e, bem, vamos dizer assim, é bem amigável. E, você pode estar utilizando, sim. Se você ainda não se adaptou direto com as outras distribuições Linux. Essa aí é a que mais se aproxima do Linux, né? Vou fechar aqui. E, lembrando que a barra de tarefas que a gente comenta é essa aqui. Que você também pode ter as opções de configurações e, enfim, de todas as outras configurações, tá certo? Então, agora, para desligar o computador, basta clicar aqui na barra, né, de tarefa. E, clicar aqui no, nesse menu, que ele vai solicitar, né, as informações. E, você vai optar o que você deseja fazer, tá certo? Se você quer desligar ou não, né? Nesse caso aqui, ó, o Windows FX11 e esse, lembrando, que é com base na barra de tarefa do Windows 10, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. E, se porventura, gostaram, dê um like lá para incentivar a postar novos vídeos, ok? Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho